Quando pensamos em sintomas da dengue, geralmente vem a cabeças mais comuns. Febre, dor no corpo, mal-estar. Mas a doença também pode trazer problemas gravíssimos, afetar órgãos importantes, como o coração e o fígado, ou ainda ter sequelas nos sistemas respiratórios e cognitivos. As condições são consideradas raras, mas quando aparecem, assustam. Quando eu cheguei ao diagnóstico da dengue, esperava a sua manifestação clássica, até porque foi o meu primeiro diagnóstico da dengue. O estado crítico foi quando eu cheguei na UTI, os médicos já não tinham mais esperanças. As fotos de Natasha são impactantes. A estudante de direito acumulou diversas complicações que a debilitaram por anos. Aos 17, a jovem de Brasília viu a vida mudar ao ser diagnosticada com dengue por duas vezes. Eu fiz o tratamento durante umas duas semanas, me recuperei. Aí eu vou ter minha rotina diária, normal de um estudante, né? E depois de uns 20 dias, eu comecei a ter os mesmos sintomas, só que piores. Dores de cabeça mais intensas, dor no corpo intensas, dor no olho também intensas. Aí voltei novamente para o hospital e novamente dei o teste positivo para a dengue. Ela parou de comer, perdeu os movimentos das pernas e não conseguia mais realizar cuidados básicos, como tomar banho ou ir ao banheiro sozinha. Daí só foi piorando no caso, né? Eu comecei a perder mais de 30 quilos, né? Cheguei a pesar 29 quilos e os movimentos das minhas pernas começaram a falhar, né? Sempre que eu levantava de algum lugar, minha perna falhava. E isso foi gradativamente até chegar ao ponto de paralisar as pernas totalmente. Cheguei a ficar na cadeira de roda, entre médicos e hospitais, sempre fazendo exames para ver o que realmente eu tinha, né? Mas nunca tive outro diagnóstico a não ser o da dengue. Cheguei a um estado bem crítico, né? Que foi na UTI. Na época, alguns médicos suspeitaram que Natasha havia desenvolvido a síndrome de Guilain-Barré após contrair a dengue. Mas esse diagnóstico nunca foi fechado. Os médicos já não tinham mais esperanças, né? Eu estava com 29 quilos, não tinha mais remédio para tratar. Os médicos não sabiam que doença realmente era para tratar, né? E eles chegaram ao ponto de chegar aos meus pais e dizer, sua filha de hoje não passa. Após oito meses de reabilitação e muita força de vontade, Natasha conseguiu se recuperar das complicações graves. Foi momentos muito difíceis, né? Entre altos e baixos, né? Quase morri por causa da dengue. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido por meio da picada do mosquito Aedes aegypti. Como são quatro sorotipos diferentes, é possível que uma mesma pessoa possa ter dengue até quatro vezes. Todos os sorotipos se manifestam da mesma forma, mas em alguns casos podem se complicar e evoluir para a chamada dengue grave. São incomuns os casos que realmente evoluem para grande gravidade. Mas quando a gente tem muitos casos acontecendo ao mesmo tempo, como agora, a gente pode ter casos mais graves e até com acometimentos mais atípicos. Segundo o médico, a dengue mais leve é classificada pelo Ministério da Saúde como tipo A. De acordo com a gravidade, a doença ganha outras nomenclaturas. Essas outras dengues são classificadas em B, C e D. Na dengue B, existem componentes como comorbidades ou componentes psicossociais que exigem uma atenção maior pelo médico. Na dengue C, o paciente tem sinais de alarme, como dor abdominal ou sintomas que exigem maior atenção. E na dengue tipo D, que seria essa dengue chamada antigamente de hemoágica, o paciente pode ter sangramentos em grande monta, choque, que significa uma queda da pressão arterial, ou disfunções de órgãos. Isabela, de 24 anos, também foi vítima da forma mais grave e rara da doença. A estudante de medicina perdeu temporariamente 97% da visão no olho esquerdo e 80% no direito. Evoluiu rapidamente. No outro dia já tinha cometido praticamente 50% das duas visões dos dois olhos. Então eu procurei para um pronto atendimento de visão aqui da minha cidade de Campo Grande. E como era algo raro de você estar infectado com o vírus da dengue e ele atingir a visão, então os médicos não sabiam muito o que fazer. Eles estavam com receio de passar um colírio com anti-inflamatório ou um colírio com corticoide. Ao fazer exames mais detalhados, os médicos viram que se tratava de um processo inflamatório decorrente da dengue. Então foi uma reação do meu organismo tentando combater o vírus. Então eles conseguiram deduzir que foi o vírus da dengue que teve um tropismo. A gente chama na medicina quando o vírus, ele se sente em um ambiente confortável para ele fazer a sua multiplicação. Nas últimas semanas, Isabela apresentou uma ótima evolução. Já recuperou 80% da visão. Minha visão não voltou a ser como era. A gente espera uma sequela, mas não é algo que me deixa triste, né? Eu sinto como se fosse uma segunda chance. O infectologista ressalta que essas sequelas são raríssimas. Eventualmente podem ser irreversíveis. A gente tem pacientes que tiveram sintomas neurológicos e na maioria das vezes eles foram revertidos. Eu estou lidando da melhor forma possível, né? Se a gente chegou num momento tão desesperador como foi naquele momento, em que eu não estava conseguindo enxergar o rosto das pessoas, não estava conseguindo ler. Então, eu não tenho o que lamentar hoje. Só tenho, na verdade, o que agradecer. Hoje eu já consegui retornar às minhas atividades da faculdade. Então, para mim, isso já é o meu maior alívio. Não custa lembrar, a principal prevenção da dengue continua sendo evitar a reprodução do mosquito responsável pela transmissão. Eliminando água parada em possíveis locais de criação, como vasos de plantas, pneus e recipientes. Mas a vacina contra a doença também é recomendada por infectologistas. São ainda poucas doses, porque não houve fabricação suficiente. Elas estão reservadas para esse público de jovens, crianças e adolescentes. E a gente está vendo uma adesão muito baixa. A vacina é segura, é uma vacina tranquila, poucos efeitos colaterais e tem uma boa taxa de prevenção. Então, é importante que esse público, para quem a vacina está sendo oferecida já, alguns milhões de doses, tome a vacina.